Música Todas as características explícitas ou escondidas Físicas, psíquicas, genética ou adquirida Raiva competitiva, apatia desmedida Ângulo, morado, esquadro, objeto pálido Malditos cromossomos Somos, somos, somos Teoria da arpinista O fruto veio a iniciativa Livre, arbítrio ou prisão Genealogia da exclusão Tanta coisa já contida Exemplo ao longo da vida Espécie de bagagem Um dia sempre pesa na viagem Malditos cromossomos De hoje vem a cor Com angústia quem mora aqui Do que o meu beijo vai também E tem mais de vida Todas as características explícitas ou escondidas Físicas, psíquicas, genética ou adquirida Malditos cromossomos É isso aí Sous-titra a Sous-titra a Sous-titra sábado